Tem homem que fala grosso, acha que isso é ser macho No boteco com os amigos fala que faz um regaço Mas se chega uma mulher perde a fala, engole grosso Não sabe nem o que falar, isso não é homem, isso é um frouxo É por isso que mulher no mundo tá entornando Se tem homem que não quer, nossa chance tá aumentando Bonito nós não é, na conversa nós é certeiro Igual tiro de trinta e oito nós acerta no primeiro Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Homem que conta vantagem é porque tá no desespero Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Chega firme, amarra as carças, se não vai ficar sorteiro Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Homem que conta vantagem é porque tá no desespero Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Chega firme, amarra as caixas, assim não vai ficar sorteiro Mulherada reclamando, diz que tá faltando homem Os que tem virou do avesso, não honrou o sobrenome Tem uns que fala que é foda, que esculaxe é o tal Mas se o assunto é mulher, fica nervoso e passa mal É por isso que mulher no mundo tá entornando Se tem homem que não quer, nossa chance tá aumentando Bonito nós não é, na conversa nós é certeiro Igual tiro de 38, nós acerta no primeiro Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Homem que conta vantagem, é porque tá no desespero Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Chega firme, amarra as caixas, assim não vai ficar sorteiro Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Homem que conta vantagem, é porque tá no desespero Tem mulher um ano inteiro, de janeiro a janeiro Chega firme, amarra as carças, se não vai ficar sorteiro Chega firme, amarra as carças, se não vai ficar sorteiro Chega firme, amarra as carças, se não vai ficar sorteiro E aí